Cidade Alerta, infelizmente, voltando com uma tragédia que aconteceu na nossa região. A cidade de Cornélio hoje, olha, é um clima de tristeza, um clima que a gente nem sabe como imaginar dos parentes, dos amigos, dos conhecidos desse pai. Um pai hoje, trabalhador, caminhoneiro, foi pegar o seu caminhão, mais um dia de trabalho, foi manobrar esse caminhão e, infelizmente, não viu que atrás do caminhão estava a filha dele de apenas 15 anos. O Moisés está junto comigo, trazendo mais informações dessa história. O Moisés, infelizmente, ele acabou atropelando a própria filha. Isso mesmo, Buganzi, infelizmente, ele acabou atropelando a própria filha. Ela não resistiu aos ferimentos. O Ciat e o Samu foram até o local para prestar socorro a essa jovem, uma garota de apenas 15 anos de idade, mas, infelizmente, ao chegarem no local, nada pôde ser feito, ela já estava sem vida. Como você mesmo disse, né, esse pai estava manobrando o caminhão, estava tirando esse caminhão da garagem quando atropelou a própria filha. É um desespero que tomou conta dele e também dos vizinhos, dos moradores ali de Cornélio Procopio. Uma tragédia que, infelizmente, acabou atingindo todos na região. Nossa equipe conversou com o tenente Vinícius Miyazaki, que deu mais detalhes sobre esse acidente. Vamos ouvi-lo. A Polícia Militar recebeu um chamado através do 190, dando conta de que havia um atropelamento na área central da cidade por um caminhão. Rapidamente, uma equipe policial deslocou até o local, confirmando o fato e acionando os órgãos de socorro. E tiveram presentes no local uma ambulância do SAMU e do SEAT, que constataram ali que a jovem que havia sido atropelada, uma adolescente de 15 anos, acabou entrando em óbito no local. Posteriormente, a equipe fez contato com as pessoas envolvidas ali no local, sendo que o pai da vítima era o proprietário do caminhão e relatou que estava manobrando seu caminhão na rua, quando não persilhou a presença da adolescente na parte de trás do caminhão e acabou atropelando-a no momento de realizar a manobra. Posteriormente, em verificação dos sistemas, foi constatado que tanto a CNH do condutor quanto o caminhão estavam devidamente licenciados e o condutor ainda foi submetido ao teste tilométrico com resultado zero. Então, não houve ingestão de bebida alcoólica por parte dele. 18 e 13, eu quero conversar com você olho no olho agora, porque vocês sabem, o pessoal de Cornelio está acompanhando o programa, a nossa região, a gente sempre faz questão de ir às cidades da região para contar as histórias. Hoje à tarde, nós decidimos não ir para Cornelio, em respeito do que a família está passando nesse momento, em respeito à tragédia que aconteceu. E a gente vai contar a história para vocês sempre aqui no nosso Cidade Alerta de tudo o que acontece, mas nesse momento, o que eu só quero dizer aqui é os meus sentimentos ao pai, à família, por tudo o que vocês estão passando, por tudo o que está acontecendo nesse momento, que Deus aí consiga confortar vocês nesse momento, se é que é possível ter um conforto, mas pelo menos um pouquinho de conforto, eu tenho certeza que Deus nesse momento vai dar. Nós sempre apegados com Ele, sempre em oração. Dezoito e quatorze.